Música Muito bem, com respeito ao milho que a gente está encaminhando para o Nordeste, inicialmente são 140 mil toneladas, aproximadamente 2 milhões e 300 mil sacas de milho e quem vai ser beneficiado são os pequenos criadores e as pequenas agroindústrias no Nordeste. O preço do milho hoje naquela região, por muito escasso, está sendo vendido em torno de 60 até 70 reais por cada saco de milho, a cada 60 quilos. Com esse milho que o governo está mandando para o Nordeste, ele poderá ser, ele poderá não, ele será comercializado pela Conab em torno de 30, 33 reais dependendo da praça que ele vai chegar. Então, é um preço competitivo, onde os criadores do Nordeste poderão, pela falta de água, que tem que ter um pouco mais de alimento para os seus animais. O número que nós estimamos é algo em torno de 40, 50 mil pequenos produtores que terão acesso a essa quantidade de milho. E o presidente Michel Temer já deixou determinado no seu discurso de que se as 140 mil toneladas que nós vamos mandar agora não for o suficiente, nós podemos chegar até a 200 mil toneladas de um estoque que nós temos nesse momento de 500 mil toneladas de milho. Como a safra nova está chegando, nós podemos dispensar tudo isso sem nenhum problema, porque podemos recompor os nossos estoques logo na sequência. Com respeito à café, na semana passada nós finalizamos as conversas que tínhamos com o setor produtivo, as diferenças dos números apresentados pela Conab e os números apresentados pelas associações não batem, não chegamos à conclusão. A diferença é de 2 milhões de sacas de café para 4 milhões de sacas de café e mais algumas coisas. E que a Conab, que é o nosso órgão oficial, que orienta as políticas públicas do governo, tem certeza absoluta de que os números dela estão corretos. Portanto, o Ministério da Agricultura fez o encaminhamento dessa proposta à Camex e agora depende, então, da Camex fazer ou não a aprovação da importação do café. Por parte do Ministério da Agricultura, o assunto está encerrado. Algo mais? Ministro, existe a possibilidade do Brasil exportar ele para o México, que agora passam as associações dos Estados Unidos? Existe, existe. O México é um grande comprador de milho, de outros produtos dos Estados Unidos e, obviamente, pelas questões políticas que eles estão enfrentando, o México está em busca de um novo fornecedor ou de novos fornecedores. Eles haviam marcado uma visita aqui ao Brasil no dia 20 de fevereiro e ontem foi transferido para 20 de março. O Brasil tem o máximo de interesse de fazer essa exportação e nós vamos criar as condições necessárias. Quais são elas? Nós temos que fazer os acordos sanitários, fazer com que a legislação brasileira e a legislação mexicana conversem e se entendam, que um olhe para o outro e que possa fazer essa exportação. Ministro, só uma dúvida. A CAMEX já não tinha soltado uma portaria permitindo a importação de café? Como é que é? A CAMEX já não tinha soltado uma portaria permitindo a importação de café? Não, não. Precisa da portaria e precisa ainda de uma outra portaria no Ministério da Agricultura onde nós vamos dizer quais são os países que podem importar com questões fitossanitárias resolvidas. Mas você, doutor, não tem falado que tem café suficiente? Os produtores dizem que tem, mas a Conab mostra que não tem. Eu sou obrigado a seguir o que a Conab me diz. E como eu disse antes aqui dentro, nós não podemos matar a indústria também. Amanhã ou depois, quando nós voltarmos a ter um volume grande de café, nós vamos precisar da indústria para processar e vender isso lá fora. O Brasil deseja, quer sempre ser um país que não venda só produtos primários, que venda produtos industrializados. E a indústria do café é importante para isso. Já tem uma data para a reunião da CAMEX? Eu acho que o GSEC se reúne hoje à tarde e depois a CAMEX, eu não sei quando é que ele vai. Em relação à qualidade, houveram milhões que não foram a oferta comum novamente, não saiu, por conta da qualidade do milho. E se o que garante que ele tenha a qualidade dos produtos que precisam ver, a gente vai ter esse tipo de informação novamente? Não, nós não, não tenho notícias que nós não vendemos por qualidade ruim do milho. Normalmente, quando o governo coloca milho em leilão, ele coloca aos preços de mercado que estão vigentes na praça. Muitas vezes, o governo, ao ofertar milho, outros particulares que têm também ofertam porque sabem que o preço do milho, ou terá mais milho no mercado, o preço vai cair um pouco. Então, há uma competição e é óbvio que a participação do governo é sempre estimular isso. Ou fazer os preços para o produtor subir um pouco, ou fazer com que os preços desçam um pouco para que as atividades de sinicultura, avicultura e outras possam também ter sustentabilidade. É política pública de governo mesmo. Obrigada, ministro. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, que falou após a cerimônia de anúncio da liberação de milho dos estoques do governo para a venda a criadores e agroindústrias de pequeno porte do Nordeste. O ministro falou que entre 40 e 50 mil pequenos agricultores do Nordeste vão ser beneficiados com essa medida. Nós continuamos acompanhando esse assunto durante a nossa programação. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho